Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. Nesse vídeo aqui, vamos ver média aritmética simples, mais conhecido como média só, beleza? Então, para encontrarmos, calcularmos a média aritmética de alguns valores, de valores dados, basta pegar a soma desses valores e dividir-o pela quantidade de valores citados, beleza? Beleza? Temos aqui, ó, o item A, o item B e o item C, com alguns valores. E vamos calcular a média aritmética desses valores aqui em cada item, beleza? Olha, coleguinha, vê aqui comigo, vê como é fácil. No item A, temos 7 e 15. Para calcularmos a média aritmética de 7 e 15, como eu disse, média aritmética é igual à soma dos valores dados, beleza? Nesse caso aqui, ó, 7 mais 15, dividido pela quantidade de valores aqui, ó. Então, dividido aqui, ó, por 2, certinho? 7 mais 15, 22. 22 dividido por 2, né, que é a metade de 22, é igual a 11. Com isso, encontramos que a média aritmética de 7 e 15 é igual a 11, beleza? Viu como é simples? No item B, ó, temos 10, 2 e 9. Vamos aqui, ó, calcular, vou até mudar a cor aqui, ó, para não misturar. Vou colocar aqui um roxo. Vamos aqui calcular a média aritmética desses valores. Vamos pegar aqui, ó, 10 mais 2, mais 9, dividir pela quantidade de valores aqui citado, né? Temos 3 valores, então, dividido por 3, beleza? Ora, coleguinha, temos aqui, ó, 10 mais 2, 12. 12 mais 9, 21. Fica aqui, ó, 21 dividido por 3. 21 dividido por 3 é 7, é ou não é? Então, encontramos aqui, ó, que a média aritmética de 10, 2 e 9 é igual a 7. No item C, temos aqui, ó, 4, 7, 15, 9 e 10. Vamos aqui calcular a média aritmética desses valores. Colocar agora de 20. Vamos aqui, ó, a média aritmética. Vamos somar esses valores. 4 mais 7, mais 15, mais 9, mais 10. Sobre a quantidade de valores aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Vamos aqui somar. 4 mais 7, 11. 11, vou já pular por 9 aqui, ó. 11 mais 9, 20, beleza? Para deixar fechado aqui, ó. 11 mais 9, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 15, 45. Então, a soma desses valores aqui, ó, é igual a 45. 45 dividido por 5. Qual o número que multiplicado por 5 dá igual a 45? O 9, é ou não é? Então, encontramos aqui, ó, que a média aritmética de 4, 7, 15, 9 e 10 é igual a 9. Beleza? Então, é isso aí, coleguinha. Temos aqui alguns exemplos, beleza? Podemos até calcular, né? A média aritmética com mais valores. Vamos fazer da mesma forma, beleza? Basta pegar a soma desses valores e dividir pela quantidade de valores citados, certo? Aqui é apenas uns exemplos fáceis. É, mas, né, para você saber como é que faz, beleza? Agora, basta você aprender mais ainda, praticar, certo? Pega aí outros exemplos de livros aí, certo? Outros exercícios e faz da mesma forma aqui que eu fiz no item A, no item B, no item C, que você vai chegar ao resultado, beleza? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu vídeo aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.